Voltamos pra fofocar um pouquinho. Fiquei sabendo que a gente voltou porque tem uma bomba que acabou de cair. 5 e 13 de uma sexta-feira. E o povo vai lançar bomba essa hora. Ainda bem que a gente tá no ar ainda. Você acha? Gente, é horário pra ter bomba? E hoje já vou queimar minha língua, vou pagar minha língua. Por quê? Porque hoje, no começo do programa, eu falei que não teríamos assuntos. Sobre Larissa Manoela. E a bomba é sobre ela. A bomba é sobre ela. E de fato, gente, é uma bomba que tá deixando a galera nas redes sociais bem assustada. Um áudio que foi publicado pela jornalista Fábio Oliveira no portal Metrópolis, mostrando a dona Silvana, mãe de Larissa Manoela, suplicando de todas as formas possíveis pra que a família consiga se reconectar. até, até mencionando que ela chegou a falar com um exorcista. Nossa! E é um áudio atual? É um áudio atual. Nossa! É um áudio atual de uma conversa dela com uma suposta amiga. Que se vazou, a gente já tem que ver essa amizade aí, viu, dona Silvana? Já fica a dica aí, porque se vazou o áudio da conversa com a amiga, bem... Que amiga é essa, né? Vamos ver como que foi parar na mão da Fábio Oliveira esse áudio. Que coisa, hein? E é claro, o melhor que eu falar é a gente escutar. Temos? Temos? Nossa! Prestem atenção no áudio... Oi, eu quero ver. ...da mãe de Larissa Manoela, dona Silvana, falando que de fato está, assim, apelando até exorcistas pra tentar resolver e salvar a família. Vamos ouvir. Pois então, ela fala ali que está apelando. Então, digamos, a toda e qualquer... Pastor e padre, né, Lacita? Pastor e padre, a quem tem, digamos, um domínio religioso, das religiões, pra tentar resolver essa história. Mas eu acho que é só algo que depois encontra a mãe da Silvana, no sentido de não vai resolver isso direto com a filha. Não é... Entendo, assim, acho legal que se tenha um apoio religioso, pelo amor de Deus, né? O que você quiser, inclusive. Mas, nesse sentido, acho que a conversa é mais entre mãe e filha, né? É, eu acho que é mais efetivo, né? É. No mínimo, mais efetivo que vá se resolver isso pessoalmente do que ficar... Claro que a oração ajuda. Exato. É super importante esse apoio espiritual pra passar por momentos difíceis, né? Mas nada vai substituir a conversa que elas precisam ter pra resolver isso. E o exorcista? É, acho que o padre exorcista, acho que foi só... Exorcista? Pra dar um pouco do currículo dele, né? Mas não sei se fizeram exorcista. Ou pra aumentar também a situação de... Tô tão desesperada que, olha só, estou até procurando um padre exorcista. Pode ser. Mas essa amiga ter vazado o áudio, né? Nossa, gente. Exorcizar a amiga também, né? Da vida, né? Exorcizar, nesse caso, né? Excomungar, né? Ele é de verdade. Meu Deus, que amiga é essa? Que amiga é essa. Aí o pessoal nas redes sociais também não perde a piada da situação, né? E como vai lançar uma sequência do exorcista muito em breve, as pessoas já estão falando que a Larissa Manoela é que vai estrelar o filme, né? Que o povo também não perde a piada, entendeu? Ai, brasileiro é um bicho, como eu dizer, viu? E olha, se eu puder dar um conselho é melhor não, né? Porque diz que a atriz que fez exorcista depois não deu muito certo, né? É, menina. Nossa. É. Aquela menininha. É verdade. E esse filme é uma sequência direta mesmo do original, né? E a principal vai estar, enfim. Vai ter a mãe dela. A Larissa Manoela não tá no filme. Não. Não tá no filme. Você gosta desse filme, Cê? Exorcista? É. Vi várias vezes. Ai, você gosta igual do tu. Inclusive a do diretor. Eu gosto também. Você não gosta, tia? Eu gosto. O que você falou? Você não gosta. Eu achei que você não gosta. Sim, isso por influência do meu sobrinho quando eu tô lá. Ah, só eu que não gosto, então. Não, mas eu gosto divertido umas coisas. Tem uma questão, esse dá medo. O real, o exercício não é comédia involuntária. O exercício é daqueles que a gente pensa. Eu já acordei à noite vendo coisas do filme no meu quarto, assim. Eu fiquei assustada, real. Que isso? Óbvio que era sugestão. Mas eu fiquei assustada. É por isso que eu não assisto. Eu não durmo. Porque foi depois de ver a versão do diretor. Depois de adulta. Não era nem criança. Aquela versão sem cortes. Sem cortes. Aquela que ela desce da escada, assim. Aquilo acho tão engraçado. Aquela é terrível, né? Mas foi uma outra cena que ela tá na parede, uma sombra dela, assim. Ó, eu jurava que eu tinha visto aquela sombra no meu quarto. Ai, que horror. Quem dormia depois? Nossa. Ai, tô comendo. Tinha muita sombra. Então vamos falar. Eu fiquei devendo uma história pra vocês. Ixi. Eu não gosto de dever as coisas, eu sou muito ordeira, eu tenho minha caderneta, eu anoto tudo certinho. Tem jacaré na sua história? Hoje ainda não. Tem ovo. Não, não. Hoje não tem animal. Tem que ter um elefante hoje. Não tem. Tem a sua cara tampando alguma coisa? Vamos fazer assim? Se você está querendo adivinhar tanto, a gente vai fazer dessa forma hoje. Tá bom. Vamos embora. Eu vou começar a mostrar o vídeo. Aí eu vou fazer João Kleber. Para, para, para. A turma vai parar e vocês vão tentar adivinhar o que vai acontecer no vídeo. Combinado? Combinado. Combinado. É uma fofoca barra atividade. Tá bom. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Solta o videozinho, o rapaz chega ali. Como vocês podem ver, daqui a pouco ele ainda está chegando. Ele vai chegar. Ele está chegando, ele está dobrando a esquina. Chegou. Chegou, bonito, está lá. Vou estacionar o carro aqui. Estou indo ali no mercado, que é do outro lado. Aqui é só estacionamento. Vou lá pegar o quê? Um quilo de farinha, um feijão. Estou descendo do carro, vou lá. O que a gente vai ter que adivinhar? A lista de compras? Vamos ver. Estou indo lá. E aí parou o vídeo. Ah. O que vocês acham que vai acontecer? Fala na Matrix. Eu acho que o carro dele está sem o freio de mão puxado e vai começar a descer. É isso? Boa. Não, não sei. Cada um tem seu palpite. Essa não era a fofoca do reino animal, né? Não, não. É a fofoca... Ah, tá. Não tem tema. Atropelamento, é. Atropelamento. É que o Gê ia falar, vai passar um cavalo. Ah, tá. Ah, tá. Não, mas pode falar. Você acha que vai passar um cavalo? Eu acho que vai sair alguma coisa daquele porta-mala. Do carro vermelho. Do carro vermelho. Porta-mala? É. Aquele carrinho pequeno? Isso, e vai sair, tipo, correndo atrás dele, sabe? Ele vem em direção à rua, como vocês podem notar, e ele vai atravessar a rua. Sim. O que vocês acham que vai acontecer, tá bom? Aqui já apareceu um carro branco, ó. É. Ele, aliás... Nossa, ele não tem uma ideia. Não tem ideia. Eu acho que ele esqueceu de puxar o freio de mão, o carro vai sair descendo ali. Essa é a sua. É, mas se bem que ele é muito descida também, é meio reto ali, é. Você acha, Camelinha, que vai passar um cavalo? Ah, mas tá meio sem graça o que eu achei. Ah, não, eu não sei, mas é. Cada um tem um achismo, não vamos julgar. Eu acho que vai sair alguma coisa do porta-mala do carro vermelho. Você acha que vai sair alguma coisa do porta-mala? Será que esse carro aqui vai dar um cavalo de pau e atropelar ele? Entendeu? Porque eu falei pra vocês. Atropelamento. Ai, João Kleber, vai? Vamos ver o que vai acontecer? Vamos. Um cavalo vai atropelar ele, então. Um cavalo vai atropelar ele? Um ET vai aparecer. Um ET vai atropelar ele. Um carro vai dar um cavalo de pau? Vamos ver? Lembrando que o rapaz está bem. Ele é de Jaraguá do Sul, terra do Falcão, jogador lá de futsal. Passa bem. Mas, coitado, olha o que aconteceu com ele quando ele foi cruzar a rua para fazer sua compra. E ele vai cruzar daqui a pouco, gente. Mas antes eu vou dar um recadinho. Você de casa, tá querendo falar comigo? Entra lá no Instagram. Solta esse vídeo, pelo amor de Deus. Solta o vídeo. Olha lá. Não, não foi o porta-mala. Ai, bateu. Ai, ai. Ai, ai. Meu Deus, o cachorro atropelou ele. Ele atropelou mesmo, porque ele bateu as costas. Ele bateu a coluna no chão. Ele não consegue mais levantar. Ele tenta. Quebrou o cóccix. Eu acho que sim. Gente, esse cachorro não tem carteira de motorista. Coitada. Gente, mas atropelou o feio assim. Feio. E digo pior. Não só atropelou, como não parou para socorrer. É. Olha isso. Deu fuga ainda. Olha. Deu fuga. E ele cai. Ai, agora eu vi onde ele bateu. Nossa, ele caiu muito feio. Muito feio. Bateu o rio no chão mesmo. E ele nem olha para baixo, olha. Ele nem vê o cachorro vindo. E o cachorro vindo. Daqui a pouquinho, se continuar o vídeo, vocês vão ver, vão chegar os transeuntes para ajudá-lo. E o cachorro. Me desculpe, senhor. Cachorro gerado. Cachorro gerado. Foi atropelado. Ninguém acertou. Viu? Mas acontece muito isso do cachorro vindo desgovernado. Eu vi no Twitter essa semana. Você viu dois cachorros atropelando a menina? Ah, é? Atropelou uma mulher, mas era atropelamento duplo. Júlia. Ai, traz esse, a gente vê. Atropelamento duplo, tia. Júlia. Dá para fazer uma sequência do atropelamento de cachorro. É muito bom esse. Olha, mas a que mais se aproximou foi a Camelia, que achou que era um cavalo. Mas o cavalo talvez ele não estivesse tão bem, né? É. Olha lá, pau. Olha, gente. O cavalo talvez tivesse desviado dele, né? De repente o cavalo tem mais controle. Olha, ele fica de um jeito, ó. Coitado. Ele passa bem, graças a Deus. Mas o pessoal... Não, eu estou procurando aí. O pessoal olha, olha lá, ele vai, ele vai, ele vai... Agora... Tô doido dos meus, é daquele que a pessoa cai e não consegue não rir. Não. Não tem jeito. Agora imagina ele ligando, falando... Amor, não vou chegar em casa, um cachorro me atropelou, estou indo para o hospital. A mulher não vai acreditar. O enfermeira já atravessa, o rapaz vai prestar socorro. Olha lá, ele está, olha lá, foi o cox aqui, dona. Coitado, gente. Acho que ele quebrou a bacia. Ele está bem. Graças a Deus, está bem. Ele é de Jaraguá do Sul. Um abraço para o rapaz aí. Um beijo para o cachorro, né, coitado? O caramelinho. Que... Freedom, Freedom. Freedom, Freedom. Legenda Adriana Zanotto